Música Eu quero é só ver como é que a dona Chiquinha vai aprender a se virar com esses dois maridos em cima dela agora E agora? Que agora tem até a sogra Mulher, dois maridos não, três maridos né Porque tem o seu Ricardo Olha, eu já vi de tudo nessa comunidade Mas agora ter três maridos é a primeira vez Ela que lute meu amor Vai ficar com as beiras todas assadas com tanto macho em cima dela E vem cá gente, e a herança do seu gerpeito hein Mulher, a dona Francisquinha me falou que ela ganhou só um véu Um véu pra cobrir toda a safadeza e canalice desse povo mundano Bem feito Foi aí ó, ficar de olho na herança ganhou uma sogra Mulher, mas tu acha que ela vai processar a dona Chiquinha? Mas não mulher, porque a gente sabe que pobre não processa pobre Papaizinho Eu vim saber se o senhor trouxe alguma coisa pra mim aí dessa viagem que o senhor foi O senhor já acordou Papai Não, mas também se não tiver trazido não precisa ter vergonha não Eu só queria mesmo o seu abraço Papaizinho Oxe, tá falando sozinho é? Eu tô falando com meu papai Não, mas o teu pai não tá aí não Ai, ele foi pra onde? Ele não chegou de viagem não, tá viajando ainda com seu vavá Engolga Pois eu só vou vir agora quando ele tiver Matinho do pobre do menino Bom dia, minha senhora Bom dia, meu jovem O que é que um jovem tão bonito faz assim por aqui? Eu estou indo ver uma amiga Ah, uma amiga? Isso Uma amiga Eu tenho certeza que essa sua amiga não vai lhe oferecer o que eu tenho pra lhe dar O que é que a senhora tem pra me dar? Veja aqui, ó, minhas lindas pernas Olha, que legal Agora me dê dois reais Como? Não, comer não é mais caro Não tô entendendo, minha senhora Você é moco ou o quê? Dois reais, mora, me dê logo se não eu chamo a polícia Minha filha, eu tô mais liso que é muçul O quê? Eu vou embora Polícia, tarado Polícia, tarado Polícia Me solte, minha senhora Me solte Me solte Que covarde agredindo uma idosa Eu já vi que nessa comunidade só tem liso E feio Gepepo, meu amor, você tá tão quentinho Eu sou um homem quente Mas você tá com as manchinhas vermelhas na pele, viu? Que manchinha vermelha? Meu Deus, Gepepo, isso é catapora Fica bem quietinha aqui no canto, fica Que eu vou lá na farmácia comprar um remédio pra você Não vá pro sol quente não Porque isso aí é danado pra dar mancha Deixa eu ver o jato Vai lá dona Chiquinha, o que é isso que a senhora tá cheia de mancha no rosto Mancha no rosto? Fala meu Deus, eu acho que eu peguei catapora do Gepetro Ai mulher, então não encosta perto de mim não Porque Deus me livre Mulher, mas se tu já pegou não pega mais não Não, minha filha, eu quero saber não, eu tenho imunidade baixa, eu sou idosa Fique longe do Jaime Vai pra onde dona Francesinha, com tanta pressa? Eu não tô com pressa não, eu tô aí fugindo da dona Chiquinha Que ela tá infestada de catapora Meu Deus, como será que ela pegou isso, hein? Dizendo ela que foi do Gepetro Mas eu vou é trancar o Jaime dentro de casa antes que ele pegue dela Eita menina Que essa cabra velha pra morrer tem que ser coisa muito pior Porque gente ruim não morre assim Mas catapora é uma doença muito séria, dona Filomena Qualquer um pode pegar Principalmente se tiver com a imunidade muito baixa Ai, pois tem que comer sopa de ossada, tem a imunidade altíssima Eu não sei não, mas eu morro de medo dessas coisas E pior, que ainda tem que comprar uma ruma de remédio E a gente não tem dinheiro mal pra comer? Calma meu povo, catapora é uma doença altamente contagiosa Porém, a pessoa tem que ter contato com a pessoa infectada Pra poder pegar Pois eu espero que esses maus fazejos vão parar bem longe de mim Vocês viram a Chiquinha? Ela saiu pra comprar meus remédios e até agora não voltou Ó, seu Gepetro, fique bem longe da gente, viu? Calma meu povo A gente já sabe da sua doença Ai, gente, ele tá todo acabado Quem tá acabado? Ai, seu Gepetro, vá pra casa Sua esposa está lhe esperando, vá Gente, gente, o que é isso no meu rosto? Senhor Ricardo, o senhor também pegou catapora? Como será que ele pegou catapora, hein? Pois é, como é que você pegou isso? Ele eu não sei Mas meu filho pegou da sua esposa E eu peguei nele Ai, se eu morrer Eu acabo com a laia dos dois Gente, eu tenho uma coisa pra contar dessa senhora Conte, conte Que confusão é essa, hein, gente? Chiquinha, me responda uma coisa Como é que esse povo todo pegou catapora se só eu tinha? De repente eu não sei não Só sei que eu peguei de você, né? E o Ricardo e o Pinduca Pegaram de quem? Se vocês não me derem dois reais agora Eu passo pra todo mundo Eu dou reais, vamos se morrer Isso é um homem quente Mas você tá com as manchinhas na pele, viu? Que manchinha Ah, eu errei Ah, não, tu que errou É, eu fui tu que errou Foi tu que pulou pra cima Tu errou Tu falou as manchinhas na pele De novo, vai Meu Deus, olha Porém, a pessoa tem que ter contado 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 Contato